Meus amores, no vídeo de hoje eu vou con... Ai, vocês estão tortinhos aqui, peraí. Acho que arrumou. Que a mulher árabe tem uma autoestima lá no topo, eu acho que não é segredo pra muita gente, principalmente pra quem tem contato com a colônia árabe. Agora que a mulher egípcia, além de ter uma autoestima lá no topo, ela ainda tem uma técnica infalível, que nós vamos ver no vídeo de hoje. Oi, meus amores, meu nome é Soraya Zayed, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom, que a autoestima da mulher egípcia e a força da mulher egípcia é invejável não é novidade pra ninguém, pelo menos pra maioria das pessoas que conhecem ou já conviveram com alguma mulher árabe, ela já pode imaginar. A mulher egípcia, em especial, no mundo árabe, ela é muito famosa por ser uma mulher forte e de ter uma autoestima assim invejável lá, ó, no topo do mundo. Nós podemos perceber isso quando a gente vai pegar celebridades da antiguidade, desde a época dos faróis, quando você pega as rainhas egípcias. A mais popular de todas, Cleópatra. Em toda a história, todos os historiadores, por mais divergência que exista entre uma história e outra, todos concordam com uma coisa, que Cleópatra não era bonita. Visualmente, ela não era bonita. Mas, ela vendia uma imagem de como ela se via, que era de uma mulher maravilhosa, de uma mulher linda. Claro que ela era culta, falava vários idiomas, enfim, você pode pesquisar a história de Cleópatra. Mas beleza mesmo ali, beleza de ser uma mulher guapa, bonita, ela não era. Isso é muito incrível, porque isso vive com as mulheres do Egito até os dias de hoje. A mulher egípcia, ela tem uma autoestima, gente, que parte do princípio assim, eu sou única, eu, não existe outra cópia da minha pessoa no mundo, eu sei fazer, eu sei falar, eu sei criar, eu sou a melhor, eu sou a mais bonita. E é a partir desse princípio que eu me inspirei pra falar pra vocês o que eu aprendi com essas mulheres. O que realmente é verdade é que o mundo, ele te vê como você se vê. E aqui no Egito, conhecendo as mulheres, muitas delas falavam isso pra mim quando eu tava assim, num dia, me sentindo mal, tipo, falando, poxa, eu não tô com essa roupa, não tá muito legal, eu tô meio isso, tô meio aquilo. E ela sempre falava, imagina, se olha no espelho, bota um zoro em cima de você, faz uma make, uma make bem legal, imagina, você tem que se achar bonita, porque se você não se achar bonita, quem é que vai te achar bonita? Você sabe que isso, você escutando um dia atrás do outro, realmente faz diferença, e elas vivem dessa forma. Se é uma pessoa, uma mulher, que ela é artista, ela acha que ela é a melhor daquilo que ela faz no mundo. E é incrível, porque às vezes eu sento com pessoas que nem tem tanta experiência, por exemplo, eu sento com uma bailarina egípcia, ou uma cantora egípcia, e eu sei que tem pessoas que são melhores naquilo do que ela, eu vejo isso. Só que ela fala abertamente, a modéstia aqui, amor, não existe muito. Uma coisa que as mulheres daqui não são, são modestas. E quem for egípcio que estiver assistindo esse vídeo, me desculpa. Mas claro que existem exceções, mas eu estou falando, na minha experiência, das pessoas que eu conheci, e foram muitas, de várias classes sociais, de vários tipos de trabalho diferente, e num geral, as mulheres, elas não têm nem modéstia, elas não são modestas, o que eu acho incrível, e elas têm uma autoestima lá no topo, que é o que eu estou falando o tempo todo aqui para vocês. E o mais inacreditável é que realmente, essas pessoas, quando eu fui pesquisando, essas pessoas, no caso, eu estou dando o exemplo de artistas, eram artistas que trabalhavam mais do que aquelas artistas que eram melhores e mais bonitas do que elas. E é uma coisa que é uma filosofia de vida muito impregnada nas mulheres daqui. Elas se sentem no topo do mundo mesmo. E não importa se ela é gorda, magra, alta, baixa, amarela, rosa, azul, vermelha, não importa a fisionomia, ela acha que ela está no topo do mundo. E isso é muito inspirador, principalmente nos dias de hoje, porque na época de redes sociais, se você entra nos perfis das blogueiras egípcias, das mulheres egípcias, elas não são as mais bonitas, mas elas são as mulheres que te passam mais empoderamento e mais segurança. Elas são muito seguras. e é inspirador porque é um jeito diferente, sabe? É um jeito, é uma atitude de viver muito incrível. E ao mesmo tempo, elas são extremamente femininas, mesmo com aquela força de brigar de foice. Se for preciso, se elas precisarem entrar numa briga, elas vão brigar, elas não vão ter medo. Mas ao mesmo tempo, elas têm uma feminilidade muito ímpar nas mulheres aqui do Egito. Agora, uma reflexão. Como que nós podemos tirar isso pra nossa vida? Primeiro, o que eu tirei pra minha vida é que realmente isso é um clichê, mas é verdade. O mundo, ele te enxerga como você se enxerga. A sociedade, ela te trata como você permite ser tratada, como você dá a força pras pessoas. Isso é uma coisa que eu escutei muito aqui. Quando eu tava chateada com alguma coisa, com alguma pessoa que fez algo pra mim e eu sempre escutava das minhas amigas egípcias ah, mas a culpa não é da pessoa, a culpa não é dele, a culpa não é dela, a culpa é sua. Você permitiu que essa energia entrasse? Você permitiu, você deu força pra aquela pessoa fazer isso com você? E é incrível porque isso não é um blá 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 delas. No início, quando eu cheguei aqui no Egito, eu achava que era mesmo, sabe? Um blá blá blá. Que era uma coisa assim delas acharem isso e pronto. E era um achômetro e não era o que elas pensavam ou sentiam. Mas não, por incrível que pareça, é o que elas sentiam mesmo. No ponto de várias vezes, várias pessoas diferentes, eu ver aquela mulher apaixonada por um cara no auge, assim, sofrendo, arrastando corrente mesmo, sabe? E o cara dá um pé nela. O cara deu um pé nela e ela chorava, sofria e tal. Quando o cara chegava, ela tava toda empoderada em cima do salto, toda séria, tipo assim, ele falando com ela ah, eu preciso falar com você. Ela, é, tá. Olha, eu tô sem tempo agora, depois a gente se fala, tá? E o cara, tipo assim, meu, mas calma, eu preciso conversar com você. Ela fala, não, tudo bem, você precisa conversar agora, eu não posso conversar agora, eu estou ocupada. E isso é um amor próprio inabalável, né, gente? E várias vezes eu assisti coisas desse tipo. E o que eu aprendi foi exatamente isso, que às vezes o que acontece com a gente, o que acontece com você, você permite. Isso é muito falado aqui por elas, principalmente pelas mulheres mais velhas. Você não pode permitir que alguém te bote pra baixo nunca. Você não pode permitir que alguém fale se você é bonita ou feia. Não. Não importa como esteja. Seu visual, você tem que gostar daquilo, porque esse é o seu corpo, então você tem que viver bem com ele. Sendo de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer jeito, é aquilo que você tem pra agora. Você pode melhorar em alguns aspectos que sejam para a sua, pra o seu amor próprio, pra sua bem-estar. Você pode. Todos nós podemos, mas nada de se botar pra baixo ou de achar fulano ou cicrano ou beltrano melhor do que você. Então, se você pega na história do antigo Egito, você vê que as rainhas, elas eram temidas, respeitadas e admiradas. E em muitos casos, elas eram mulheres, elas na verdade teriam tudo pra não ter nenhum pingo de felicidade, nenhum pingo de autoestima. Então, é uma coisa muito enraizada na mulher do Egito, sabe? E, assim, eu tô falando da mulher do Egito porque são as mulheres que eu mais tenho contato, mas eu tenho percebido que a libanesa também é muito assim, ela é muito altiva, ela tem uma autoestima muito grande e isso é incrível. Por isso que é muito comum você ver aqui no Egito, é muito comum você ver as mulheres na rua maquiadas assim como se fossem pra uma festa. Claro que cada uma dentro do seu senso de estética, né? Ninguém, nenhuma maluca vai sair. Por exemplo, é difícil você ver uma pessoa que sai maquiada assim como eu. Eu saio assim, às vezes, com uma maquiagem drag queen. Você tem maquiagem assim? Tem. Você tem maquiagem aquela maquiagem que parece que não tá maquiada? Tem. Mas, no geral, é muito difícil você ver uma mulher egípcia nas ruas se ela não tá maquiada, independente da classe social, tá? Porque aí você pode ver na internet as pessoas falando ah, mas as mulheres de classe média alta no Egito, elas andam mais arrumadas. Não. As egípcias mais pobres também andam muito arrumadas, maquiadas, penteadas. Mesmo quando tá com lenço, seu lenço sempre combinando com a roupa. E elas têm um cuidado muito grande com o visual, com a sua imagem perante a sociedade. Então, meu amor, vamos lá, vamos se inspirar nessa mulherada egípcia e vamos, ó, botar nosso ego, ó, lá no céu. Vamos botar nosso autoestima lá no topo do mundo também. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se não se inscreveu no canal, gente, se inscreve aí, deixa seu like, tá? E compartilha esse vídeo se você tem alguma amiga maluca que não se acha bonita. Beijo!